Meu nome é Leona, ela está no banner e nesse vídeo, além de fazer os meus sumos aqui no banner dela, eu gostaria de comentar um pouquinho de dicas de caso isso chegue no global. A gente vai saber aí nos próximos dias, quando chegar o lançamento do Black Asta oficialmente, se teremos ou não o ticket de evento, o ticket especial. E caso você queira saber algumas dicas, é nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Obviamente não dá para saber se caso chegue esse ticket, o roxo, no servidor global vai ser da mesma mecânica, mas gostaria de mostrar para vocês como que ele chega aqui no servidor japonês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Lendee, Black Club Mobile, porque hoje nós vamos comentar sobre o ticket especial e o ticket de evento, né? Mais sumos da Marilhona, ver se vai dar boa ou não, já que eu não tenho o suficiente para garantir ela, então eu vou ter que contar com a sorte. O que acontece? Esse ticket, como a comunidade já sabe, ou se você não está sabendo, é novo aí no game, no servidor japonês tem uns banners que eles estão vindo com o ticket roxo, o fundo dele é roxo ao invés de com a paleta azul. E esse ticket, ele acaba que a gente só consegue adquirir ele 200 e acabou por evento, né? Por atualização. Então a gente tem a limitação de garantir apenas um único personagem e mesmo assim, na hora que a gente vai comprar ele, ele vai aumentando de preço. Ele começa com 120, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês na lojinha. Vou até aproveitar e já comprar os meus aqui, que eu aguardei esse momento incrível para comprar com vocês. Deixa eu só achar onde que está aqui na loja do japonês esse ticket. O ticket está aqui, na segunda abinha. Então aqui é o ticket e aqui também é onde a gente compra. É peitoinha, que é o que a gente consegue comprar. Então aqui ele tem a limitação, você só consegue comprar durante o evento e a gente consegue comprar em 10 em 10 por 1.200, porém em algum momento ele vai aumentar de preço. E para fechar todos os tickets especiais aqui, a gente gasta no total 300 diamantes, que ele vai aumentando. Aqui eu não vou conseguir comprar o restante, mas ele vai aumentar aqui para 1.500 e depois, se não me engano, ele vai aumentar para 1.800. Então no total ele fica 30 mil cristais para a gente fechar. Ou nem, e quantos que é para o banner normal garantido? É 24 mil cristais. Então a gente está levando aí um prejuízo de exatamente 6 mil cristais? Não. Por evento, eles dão 10 de login e 10 de evento. Eu vou conseguir, eu peguei os 10 de login já e flopei nos 10 de evento. Então se a gente pega 20, então 30 mil menos 2.400 dos 20 grax, a gente na verdade vai gastar 27.600. Sendo que 27.600 menos 24 mil, daria um prejuízo de 22.200. Só que tem um outro lado que eu não acho uma vantagem, mas não deixa que seja vantagem para alguns jogadores. Eu peguei 20 de graça, ok? Se eu peguei a Merleona com 20, meio que eu não gastei nenhum cristal para pegar ela. Então tem esse único lado positivo aqui na Merleona, tá? Então seria isso aí o que eu poderia dizer para vocês. A outra dica é, caso você não tenha interesse no banner especial, que é muito difícil, né? Teve o Black Ass, que a galera aí está hypada. Tem a Merleona, que já é uma personagem metagame, que eu já trouxe um vídeo mostrando como ela está metagame aqui no servidor japonês. Vocês não viram. Vou deixar nos cards para vocês verem as builds que ela trouxe aí para o servidor japonês, que ela está bem metagame. Então, se você, ah, eu gostei mais da Merleona do que o Black Ass, na hora que chegar o Black Ass, você compra os tickets, guarda até vir Merleona. Só que ela deve demorar, né? Então seria isso. Isso no caso vem o ticket roxo. Caso não vem o ticket roxo, só vai ficar para quem jogar no servidor japonês. Inclusive, se você gostaria de jogar no servidor japonês, link na descrição do como baixar o servidor japonês e também de como baixar o Tradutor, o aplicativo que eu utilizo para traduzir a tela do servidor japonês, ok? Eu já decorei aqui, que tem uma coisa ou outra que muda. Então, está super suave nesse quesito. Então, beleza. Esse aí, então, é o ticket roxo. E agora é a hora dos sumos e ver se vai aparecer a Merleona na minha conta ou não com esses 90 sumos, tá ok? Então, tem um evento aqui. Eu só não mostrei o evento, né? Mas eu não vou conseguir fechar o evento. Mas, enfim, eles estão dando 10 sumos aqui, desta forma. Só que, o que acontece? Para fechar esse evento, eu não vou conseguir fechar o pescar. Eu esqueci de pescar. Aqui, como fica em japonês, aí eu esqueço. Aqui tem que ficar traduzindo e tal. Mas falta dois dias para acabar aqui, pelo que parece, né? Ou é oito dias? Não sei. Eu acho... Eu não sei agora. Agora estou na dúvida aqui. Oito horas que está aqui, pelo que parece. Se for oito horas mesmo, então, eu falo, opa, se for oito dias, talvez eu consiga. E é menos 1.200 cristais aqui que eu perdi. Mas, enfim, os outros até conseguiriam fazer. Porque se quer 200 sumos, eu vou completar agora os 200 sumos. Quer dizer, agora não, que eu tenho 90 sumos ainda, né? Está difícil aqui. Mas, beleza. Me desejem sorte, porque eu postei aí o meu sumos da Season 4. Brilhou muito, foi o melhor sumos do canal, se vocês ainda não viram. Lá pode dar um pouquinho de inveja e gatilho para alguns jogadores. Mas eu vou deixar nos cargos aí para vocês verem. E o do Black Asta, para quem quiser ver, é outro vídeo de dar gatilho, tá? Então, nem todos os vídeos são flopados de sumos aqui. Então, vamos ver se esse vai ser um flopado ou não. E, bora lá, Marilhona. Só aparece aqui para mim. Como eu pretendo... Ai, tem que colocar o suspense, né, galera? Tem que dar o suspense. Ainda bem que aquele foi bem skip. Então, super de boa. Vamos ver aqui. Tem que estar aquele suspense. Tem que ver se o Vezinho vai abrir o olho ou não. Não sei se é esse daqui, mas... Vamos lá. Então, segunda rodada aqui. Beleza. Abre esse zói. Nossa, que triste, hein? Eu preciso de uma Marilhona. Mas, como eu pretendo deixar ela duas estrelas, porque ela vai brilhar é duas estrelas, então tem que vir aí, né? Tem que vir a Marilhona aí. Mas, assim, embora eu vou perder os 10 tickets lá, né? Do Grax. Eu ainda devo comprar mais tickets dela, porque eu estou muito afim dela. Porque... Começar a montar minha build de queimadura do futuro aqui, né? Eu vou montar a build de queimadura no presente, no global, já que eu corri atrás aí da Charme. E aqui a build de queimadura do futuro. Mas, finalmente, né? Pensei que ia dar uma flopada. Então, vamos ver. Brilha mais um. Vamos ver agora. Vamos ver. Eu não sei qual que é a voz dela do japonês, mas eu vejo anime dublado. Ah, não acredito. Veio a carta do Yami, cara. Veio a carta do Yami, cara. Veio a carta do Yami, que eu nem tenho. Aqui é limitado, tá? O maguinho. Garante uma meridiona aí pra gente. Olha, ele tá assim, né? Eu acho que ele tava lá importado do global. E do global tava limitando muito. Agora, do japonês, eu falo, não vou dar essa mordomia toda pra você, não. Né? Infelizmente. Embora o banner do Lucky e... E... Da Season 1. Putz, grilo. Ah, não, velho. Aí, tá triste. O banner do Lucky e da... O cerimonial. O Season 8. Ele deu até razoável. Foi muito bom. Ele me deu a Noelle, né? Eu fiquei super feliz com a Noelle. Então, vamos lá. Que tava... Era o banner da Season 8, Mas tinha todas as Seasons embutidas. Caramba, velho. Esse cara tá bugado. Esse cara bugou. Alguém dá um tapa nesse cara pra ver. Não incentiva a batendo em velhos. Mas talvez esse cara... Ele já passou da idade, né? Os últimos 10. Nossa senhora. Pô, pelo menos garante uma meridiona aí, né? É o último. Vamos lá. Não. Não. É voz de homem? Ah, tem mais 10. Ai. Tem mais 10. Vamos ver. Se eu vou sair com a cara triste dessa vez. Ó. Veio um... Ele tá dando muito verde. Deveria dar mais moral. Deveria dar mais moral. Tá saindo muito verde nisso aqui. Cadê? Não é ela. Essa voz não é ela. Ai, Raya. Eu já peguei você, Raya. Você podia aparecer no global, né? É, né? É, né? Essa aí é a minha sorte da vez. Tô triste, tô triste. É juntar alguns cristalzinhos na medida do possível. E é isso, galera. Esse é o vídeo flopado da Meridiona. Se aparecer em algum momento um vídeo no futuro com ela, é porque pelo menos deu sorte aí. Mas agora, infelizmente, não deu. Mas é isso. Esse aí é o pouquinho do Ticket Roxo. Eu gostaria de bater papo com vocês. O meu sumus flopado da vez. E é isso. Desejo sorte pra nós de não aparecer esse Ticket Roxo no global. Que é o que a galera ali que eles estão especulando. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui. Ticket Roxo.